Do suor do trabalho do homem, a união deste povo surgiu Suas matas com campos e flores, uma estrada no meio se abriu E plantando na terra a semente, do futuro que vai germinar Na certeza de ver o progresso, se espalhando por este lugar Com história teu nome surgiu, o exemplo heróico é nossa constante Derrubado em meio a cidade nasceu Das mãos calanjadas de filhos de pátria distante E o orgulho de toda esta gente É a cidade de Campo do Tenente E o orgulho de toda esta gente É a cidade de Campo do Tenente Tenente ano, Tenente ano Tenho orgulho de sua cidade Tenente ano, Tenente ano Que acredita em sua mocidade Terra boa, gente hospitaleia Quem visita sabe que é verdade Terra boa, gente hospitaleia Quem visita sabe que é verdade Tenente ano, Tenente ano Tenho orgulho de sua cidade Tenente ano, Tenente ano Que acredita em sua mocidade Terra boa, gente hospitaleia Quem visita sabe que é verdade Terra boa, gente hospitaleia Quem visita sabe que é verdade O valor do homem do campo Que trabalha na terra aqui Certamente todos reconhecem Bate em palmas pra eles assim E o orgulho de toda esta gente É a cidade de Campo do Tenente E o orgulho de toda esta gente É a cidade de Campo do Tenente Tenente ano, Tenente ano Tenente ano Tenho orgulho de sua cidade Tenente ano, Tenente ano Que acredita em sua mocidade Terra boa, gente hospitaleia Terra boa, gente hospitaleia Quem visita sabe que é verdade Terra boa, gente hospitaleia Terra boa, gente hospitaleia Quem visita sabe que é verdade Terra boa, gente hospitaleia 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 Terra boa, gente hospitaleia